Fala pessoal, tudo bem? Sou Arthur Meireles, estou aqui mais uma vez diretamente da minha casa em Santos, São Paulo e vim passar hoje mais um exercício de slap do método Slap It, do batista Tony Oppenheim. Eu já tenho aí alguns vídeos falando desse método, então é como se fosse uma continuação dos nossos estudos de slap. Para quem acompanha meus vídeos é só dar sequência e para quem não acompanha, está vendo pela primeira vez e pode achar esse exercício complicado ou mais avançado do que esperou, então eu recomendo que você volte alguns vídeos, vá lá no meu canal do YouTube, põe lá meu nome, é Arthur Meireles, procura lá minha playlist, tem mais de 30 vídeos incluindo os iniciais desse método de slap, que é bem legal, ele é bem completo e eu espero que vocês consigam acompanhar aí o conteúdo do canal. Para quem se interessar, eu também dou aulas via Skype e para quem for aqui de Santos ou região, no aulas particulares, presenciais, normalmente. Então, quem se interessar, é só entrar em contato, workshops ou qualquer coisa do tipo dúvidas, sugestões, não deixem de mandar o contato, tá? Então, o exercício de hoje, no método do Tony Oppenheim, é da página 15, o exemplo 7, tá? É a faixa... Ah, não vou lembrar qual é a faixa de aula, mas... Enfim, é um método... Ele treina bastante polegar, assim, a sequência de polegar em semicolcheia e alternando com algumas notas fantasma, algumas ghost notes, né? Ou muted notes, aí vai do gosto de cada um. Diferente das notas que são tocadas, essas são abafadas, elas são mortas. Então, por exemplo, você tem aqui um Ré com a oitava dele, né? E aí, a gente pode também fazer isso abafado. Aliás, esse é um bom exercício pra quem quiser estudar esse método. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui a bateria eletrônica e vou tocar esse exercício e a partitura eu vou pôr aí na edição do vídeo também, tá? Se alguém tiver alguma dúvida mais específica, assim, ó, tô com dificuldade em tal ponto, manda aí uma mensagem, fica à vontade, tá? Então, eu vou tocar uma vez e depois eu desmembro nota por nota. E aí E aí E aí E aí Então, agora eu vou tocar um pouco mais devagar e sem o acompanhamento da bateria, pra frisar totalmente no baixo, tá? A gente vai tocar aqui um ligado de Ré pra Mi Então, para pá, pá pá Aí eu vou fazer, de novo, dois Mi's Só que, e depois eu vou tocar o Mizão solto e a oitava do Mi aqui Entendeu? Então O que que eu fiz aqui? Normal, né? Mi, Mi, Mi Duas notas mortas Aí outro Mi Com um Ré Seguido de mais duas notas abafadas, mortas, né? Esse é o truque do exercício Se você pegar bem esse trechinho, o resto é moleza Então, vai lá Ré, Mi Mi, Mi, Mi Então, Ré, Mi, Mi, Mi Mizão, duas vezes Com a oitava Duas abafadas Bate e puxa Mizão, de novo Com o Ré No plunk Seguido de mais duas notas mortas Vamos lá Do começo Mais uma vez E aí a continuação Que repete o começo Só muda o final, né? Que é depois É fazer D, Ré, Mi, Sol Ré, Mi, Sol Lá, Si E aí o ligado puxando Então vou fazer uma vez ele inteirinho D, Ré, Mi, Mi, Mi Aí conforme você vai pegando fluência Nessa parte motora, né? Da coordenação O que é abafado O que é batido O que é puxado Aí a gente vai pondo mais velocidade Até entrar no swing, no groove Que a gente quer Lá, Mi, 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 Mi Mais ou menos isso Com a bateria Sola mais legal Sempre Sola mais legal Sola mais legal Lá, Mi, 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 Mi Lá, Mi, 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 Mi Bom, e é isso aí pessoal Por hoje Esse é o exercício de slap Do método slap it Do Tony Oppenheim É um baixista gringo Método bem bacana Recomendo como base Para todo mundo Para todo mundo que estuda slap É um método bem tradicional Quase todo mundo conhece Mas quem não conhece Agora fica conhecendo Esse é um dos Das dezenas de exercícios Que tem lá Então Vale a pena Procurar, saber, se informar Quem tiver alguma dúvida Quem tiver alguma dúvida Alguma sugestão Alguma crítica Fica à vontade Quem gostou do vídeo Pode dar um like Pode compartilhar Que me ajuda bastante E me estimula A fazer outros vídeos Inclusive Tá certo? Então eu sou o Arthur Meirelles Diretamente da minha casa Em Santos, São Paulo Ao dispor Um abração E até a próxima